E aí 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 Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tá aí, primo, chega pra sair. Tá 2,7 cento aí, pessoal. 2,7 cento aí. Olha, tá velhinho lá. Vem, 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 vem. Vai, vai. Vai, vai, vai. É, 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 é. É, 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 é. Vamos esperar aí para descer. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL